Hoje é aniversário de Cajobia, a cidade comemora 116 anos de fundação com festa e muita música. Os festejos começaram já na quinta-feira e ontem nem o friozinho que fez a noite espantou o público. O público veio preparado para enfrentar a baixa temperatura. Calça, camisa, chapéu. A festa não é de peão, só que a tradição sertaneja é forte. E a roupa é perfeita para espantar o friozinho. Mas se engana quem pensa que a mudança no clima deixou alguém desanimado por aqui. A gente tem que vir curtir, né? Essa festa está muito boa. A festa em Cajobi só termina amanhã e a comemoração é pelos 116 anos de fundação do município. O povo gosta de festa, né? E é isso que a prefeitura proporcionou esse show, justamente por isso. Comemoração, aniversário e agradar a população. Cajobi é uma cidade tradicionalmente festeira. Lutamos muito para construir essa festa com a ajuda de muita gente. E sempre a cidade teve essa festa no Dia das Mães. A praça de alimentação é um dos atrativos. Mas a galera quer mesmo é aproveitar os shows da noite. A banda Gênios empolgou o público, que aprovou a festa. Está muito bom. A gente está amando. Está sendo um sucesso. A proposta dos organizadores foi trazer mais uma opção de lazer para a cidade. Todo mundo está santo, todo mundo se divertindo. Trazer a família. A sociedade abraçou esse projeto. E a grande atração da sexta-feira foi a dupla de Rio Preto, Léo Minas e Juan, que já é sucesso em toda a região. O sertanejo hoje domina todo o mercado. Não tem jeito. É povo animado, música boa. Cajubi já faz parte da nossa história. A gente esteve aqui várias vezes. Muito bom. Cajofeste é uma festa maravilhosa que está tendo aqui. Aniversário de Cajubi e convidar a galera de toda a região para estar com a gente aqui. A dupla canta músicas conhecidas por todos. E o público vai dando show junto com os artistas. Já que sabe bem todas as letras. E a noite terminou em grande estilo. E hoje o show em Cajubi é com o seu moço. Amanhã quem encerra a festa é o cantor Jorge Gustavo. O evento está sendo realizado na Avenida Pedro Mastinês e aberto para toda a população. E aí